tá igual fofoqueiro né mas é notícia é notícia então é notícia isso agrega de certa forma agrega porque a babydodge ela vai sendo bem vista em determinados locais né como globalmente o mundo todo na verdade olha só quinto o pé ou quem é esse cara eu também não sabia mas eu fui dar uma olhada aqui já fiquei impressionado já quem é esse cara mas vamos entender junto que eu não olhei não só eu olhei aparentemente olha só ele compartilha e babydodge com em parabenizando praticamente aí por é tá alcançando aí o o 900 mil seguidores na sua página oficial aí do Twitter e ele retuitou né ou seja ele deve tá fazendo em um babydodge em ele é jogador de futebol americano tá jogador profissional de futebol americano a sua página do Twitter não tem tanta relevância porém olha só o que que a gente foi aprontar lá no Instagram para ficar mais insano aquele tem 13 mil seguidores ele não é muito fluente de seguidores não mas ele tem aí ó renomado na sua conta confirmada já tirou foto aí com o presidente dos Estados Unidos né então você já vê o que é uma babydodge com ele extremamente no caminho perfeito por um cara assim renomado andando com gente é boa é o chique tal quantos quantos quadrilhões esse cara aqui deve ter guardado fala 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 comigo a você deve chutar um valorzinho que que você acha digite no comentário quantos quadrilhões esse jogador de futebol americano tem de babydodge lógico o intuito do vídeo não é ficar falando quantos ele deve ter né mas é bom assim para gente buscar uma harmonia em cima do conteúdo olha só me dois com ele no caminho extremamente perfeito os jogadores estão investindo em babydodge coin esse já o segundo que eu trago é o terceiro acho que o segundo né porque o primeiro que eu falei foi o Ronaldinho Gaúcha agora eu tô falando aqui de um jogador um jogador de futebol americano né Atlanta Falcons acho que é isso sei lá que vê aí e o cara é bom além disso o cara tá influenciando outras pessoas a comprar né porque ele retuitando ele trazendo isso em seu status ele tá praticamente mostrando para rapaziada que segue ele que babydodge coin é lua fala que vai vai estar mostrando vai estar mostrando aí para rapaziada que segue ele vai estar mostrando para todo mundo aqui ó a gente segue ele que a lua certamente parabéns a babydodge aí além 900 e 900 mil provando para si mesmo e para todos que tá sob controle que fevereiro só tá começando coisa boa hein e é isso vamos ao comentário que hoje tem comentário polêmico sobre dogzilla olha só maior furada esse projeto vai entregar entregar nada nunca Otávio Pereira Otávio Pereira Otávio Pereira Ricardo Oliveira por que faz da peste bater já era um centavo isso aqui é babydodge babydodge só notícias boas Tiago Diniz é Tiago Tiago Diniz Cadê o 9090 virou 9 dedo no nosso dinheiro para lá Nando Leal Senhor Nando Leal um abraço bora lá bora lá mais um comentário aqui nas que nascimento prejuízo de 10 do letra tá valendo com um supply de 6 milhões não dava para esperar muita coisa mesmo eita mais um comentário do zila e do zila 15 zeros moeda para dormir é paz e acordar a longo prazo claro ele disse que o leão não voltaria rugindo olha só coisa boa também acredito continua acreditando esse aqui é sobre o poste do Elon Musk citou quem pegou 10 dólar dele comprou não eita que isso rapaz esse token aqui estou que aí é é um oportunista que criou em cima do Twitter do Elon Musk pode entrar assim não China Zila um abraço China Zila aí na área aí hoje evento lá na China né feriadão lá Carlos faz um abraço Cristiano Henrique lendário um abraço doze Zila tem gente que acredita na doze Zila em brasileiro tem que parar e acreditar em scan de vocês Márcio essa é mais uma modalidade de scan com certique Será Márcio será Alex Niza tamo junto um abraço Tiago Santos lendário um abraço Carlos lendário um abraço Evandro um abraço futuro investimento alô para você babydodge também Bia também um alôzinho um alôzinho aqui para o meu amigo Stefan um alôzinho para o meu amigo Anderson Targino lembrando seu comentário é de extrema importância para esse canal então não deixe de comentar e curtir os próximos conteúdos beleza até o próximo vídeo fui